E aí pessoal, o que que me fala? O Arcante, sejam todos bem-vindos. Dessa vez eu retorno com o SteamWorld. É o seguinte galera, eu gravei um episódio de SteamWorld E acontece que ele estava sem imagem e sem áudio Por causa que eu mexia em uma coisa no meu gravador e eu esqueci de mexer de volta Cara, bugou a gravação Olha só, eu não fiz só a gravação desse jogo, eu fiz a gravação de mais 3 jogos E aí depois, penso na minha cara de animado quando eu vi que tinha 4 gravações Que gravei sem bugado, cara, eu fiquei muito puto Mas anyway, eu voltei daqui e aí eu fiz essa missão aqui De Top of the Hip E a gente conseguiu vir aqui e liberar aquele carinha que a gente tinha achado naquele episódio lá, se lembra? Então, aí aquele carinha lá, ele está na nossa equipe agora Quer ver se eu acho ele? Aqui ó, olha que da hora que ele é, velho Mano, ele é muito da hora Esse carinha, se eu não me engano, ele é movido a diesel Ele não é movido a água igual a gente aqui comum, tá ligado? Tá vendo? Ele é muito da hora, velho Caramba E ele tem umas paradas meio tensas que a gente vai usar nesse episódio pra ver como é que é Eu não entendi direito, mas eu quero ver como é que ele funciona Eu também quero dar uma roupada nesse carinha aqui de baixo Esse nome dele é Sali, eu acho Porque ele é o nosso único cara da classe... Qual que é o nome da classe dele mesmo? É Bounty Hunter Ele é o único dessa classe Bounty Hunter E esse carinha aqui é um outsider Legal, né, cara? Olha só, é muito... O cara tem uma fucking capa Esse cara é foda, velho Ele vai... Tá sempre nas minhas equipes Sempre É muito foda Mas então isso, desculpa Porque eu não vou revazer a missão de volta, tá? Porque eu já sei como é que ela faz Então... A gente vai avançar Falta só mais uma fase aqui desse setor, galera Aí depois a gente vai pro outro setor Então vamos lá fazer a fase Que é uma fase desafio Três pessoas a gente pode usar Deve ser difícil, né? Vamos lá Como é uma fase difícil Eu não vou usar aquele cara lá, não Na real Na real ele é level 3, né? Eu posso usar ele, sim Já veio o level 3 Vamos usar ele Se eu não me engano Ele consegue usar essas armas grandonas Então... Eu acho que não vale a pena Usar... Não vale a pena usar ela junto aqui Porque a gente vai ter duas pessoas de... Usar essa arma aqui, tá ligado? Então eu acho que não vale a pena Eu vou usar essa área de cá Ela dá mais dano Só que a área é menor Mas pra mim não tem problema Se dando mais dano pra mim tá bom Vamos lá Eu quero usar o nosso salt aqui também Tem alguma arma melhor Que a gente pode usar pra ele? E não pode equipar essa arma aqui Isso aqui não é uma arma na real Um artef... Tipo um acessório que dá pra usar, né? É que eu acho essa arma aqui Meio fraca, velho Pro nível que a gente tá, sabe? Seria melhor, né? Vamos lá Vamos equipar essa daqui Pode usar esse aqui que é bom Você... Eu posso usar esse aqui? Que bom Se você quer uma parada Que é como se fosse um sniper Só que é um acessório, tá ligado? É muito legal Eu não sei direito como funciona Mas vamos testar Eu ganhei esse aqui também Que é uma granada de stun O que eu vou usar? Eu vou usar um remédio na real E você não tem chapéu ainda, né? Vamos usar esse chapéu aqui Que a gente tá usando Eu tentei essa cabeça falsa Que é muito divertida, cara Vamos usar, vai E vamos lá Vamos pra missão Olha o jeito que ele anda, velho Muito esquisito, cara Tá, essa missão aqui Pelo que me parece Eu posso usar ele No momento que eu quiser Isso É uma fase bem comprida Eu posso coletar cinco coisas E eu posso sair aqui Quando eu quiser Mas quanto mais longe a gente for Acho que mais difícil vai ser pra voltar Creio eu Tá, vamos lá Você Vem pra cá Abre a porta Ok, eu posso com o Piper Matar esse cara de cá Mas aquele carinha lá Ele vai tirando o Piper depois Ok Que parada é essa, velho Ah, legal Ah, eu posso dar porrada Que legal É de porrada isso aqui Ok, a gente consegue matar esse cara aqui? Eu acho que consegue, galera Vamos lá Ah, não Essa arma aqui é difícil de matar Acho que ela é uma arma de Vamos tentar matar com esse daqui primeiro Yeah Não conseguimos Vamos lá Uou, um de dano E agora Eu realmente não quero levar um tiro de sniper, velho Esse cara, ele pode vir até aqui Mas ele não consegue vir mais do que isso Então Faz o seguinte Você Esse cara, ele tem uma mecânica muito legal Na minha opinião Vamos lá Ah, que legal Esse charge ele tem O que é o charge? Olha só Toda vez que ele mata uma pessoa Ele vai ganhar um charge Ele pode guardar até dois charge Dependendo de quantos charge ele tem Ele vai ter algumas habilidades que a gente pode dar Tá vendo essa coisinha aqui, charge? Pode equipar, acho que até três Não sei Eu achei que era até dois Mas acho que ainda vai até três Vamos lá Vamos matar esse carinha aqui Eu posso me mexer de volta Ou já passou o turno? Olha só Essa aqui é a passiva dele Do charge E aí, por exemplo, assim Eu posso me curar Com uma carga Se eu não me engano É isso aqui, ó Vai duas cargas Se eu não me engano Só tenho uma E eu me curo Eu tenho o que mais? Esse aqui é meu remédio normal Por enquanto só tenho isso Mas eu creio que Vai aparecer mais coisa pra ele Relacionados ao charge dele Tá ligado? Ele tem nada pra cá Que bom que a gente já viu isso logo Não, faz o seguinte Vem cá Vem cá Ele tá se movendo em algum lugar Yes Tá morto, fiel É, esse aqui é de porrada mesmo Pelo que parece Eu tinha que testar esse aqui Mas agora já foi Mas não foi bom Posso matar ele na porrada? Talvez Não sei Cara E agora? E se eu atacar uma bomba aqui? Eu não sei se consigo Matar ele na porrada Na real E agora? Que merda Oh Merda, velho Aqui se dane Eles conseguem sobreviver lá Vem pra cá Provavelmente vai dar um soco Ou ele vai fugir Yep Não tem problema A gente vai matar ele aqui Vai ganhar mais um charge Tá vendo? Legal, né? Ok, pega esse chapéu Eu não consigo pegar o chapéu A não ser que eu Mete a bala nisso aqui Ah, é claro que eu não vou conseguir Mete a bala sim, né? Arcanso Deixa eu ser tanso, guri Ok Ah, tem coisa de vida 8 Eu consigo matar ele facilmente Vamos lá Nossa Quanto cara, velho E é Eu me ferrei Tá Vamos lá Eu quero atirar aqui Quero esse chapéu Ah, você Eu venho até aqui Eu vou usar essa passiva dele Totalmente graça É uma vida que ele vai ter E eu vou gastar A minha charge Esse não é um personagem Foda, velho Ok Bora, velho Será que eu recuo? Não, cara Eu nunca recuo, velho Vamos lá Consegue matar Tá de boa A gente tá de boa Ai Tomando muito dano, cara Vou tomar mais um tiro de sniper Tô bem ferrado Você Eu consigo fazer alguma coisa? Eu consigo Ficar até aqui E você tem aquela arma Projétil, né? É, mas é capaz de dar errado isso aqui Ok, vem cá E atira naquele cara lá de baixo Caso que aquele lá vai ser difícil Se ele me acertar Vamos lá Eu sei que o nosso sniper não acerte ele Vou pegar aqui A gente pode ir embora Pra início de conversa, né? Tem muita coisa pra explorar Então você Pode ficar aqui É, agora vai sair as turrets É, eu esqueci de avisar no início do vídeo Mas Eu vou começar a lançar uns vídeos maiores Agora de SteamWorld Porque eu não quero que a série dure 40 episódios, tá ligado? Então Quem assistiu até esse episódio aqui É porque tá gostando da série Então Quer ver o conteúdo Então eu vou lançar uns conteúdos Com mais tempo Com mais duração, né? Vamos lá Eu acho que eu consigo matar Esse carinha aqui Vou ficar um pouco desprotegido aqui Mas não tem problema Vamos lá Legal Charge Você Pode vir aqui Na real Bater Bater não Matar Nós temos essa coisa aqui Vamos lá Como é que a gente tá aqui? Vamos vir aqui Kill shot Yeah Vamos desperdiçar a munição Meu Deus Tinha uma coisa lá Eu nem vi Podia ter destruído ela Ai, ai Eu sou muito impulsivo Véio Vem lá A gente pode abrir mais uma porta Vamos lá Consegue sim Vem pra cá Vamos abrir só mais uma porta E depois a gente volta Eu não quero ir até o final Na minha opinião É meio complicado Vem cá Karma não é muito boa pra ele Na minha opinião Na minha opinião Porque ele é um cara com pouca VIP Entendeu? Ele não é igual aquele outro Cara que tem um monte Pô, é foda Esses caras aqui Com um monte de Mano, vamos testar Essa coisa aqui Ó Plamented kill shots De turn What the hell Velho Mano do céu Eu tô com medo de testar E dar errado Essa arma ela não tem crítico Então definitivamente Eu não consigo matar ele Com oito de dano É Carinha de boa aí Não posso atirar lá em cima? Não Vamos lá A gente vai ganhar um charge Vamos abrir aqui Esse parece mais difícil É, tem esse brutamonte aqui Dota Odeio Só que a gente consegue atirar nele Será? Se eu vier aqui Eu consigo Vou ficar bem desprotegido Mas eu não vou conseguir matar ele Na real Vale a pena Ó Consegue matar aquele carinha lá De certeza Bom 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 Você Eu não vou conseguir matar esse cara aqui Ah, eu consigo sim Consigo com esse negócio aqui Ó E agora eu dou um tiro Na cara Velho Ok Que bom Eles não Não atacaram eu É ótimo Tá Vazar aqui Você lá em cima Na real Você cara Tem muita coisa Pra revelar ainda Não Vamos tentar Vai Vamos tentar Vamos lá Ah A gente tá bem de vídeo até agora O bom desse carinha aqui Que eu tô usando Você vem Pode vir Pode ser O bom é que Basicamente Com o sistema de charge dele Eu consigo recuperar a vida Pra sempre Basicamente É um personagem muito OP Por causa disso Entendeu É A minha função É ela resbalar E voltar Mas não deu Não Não deu Tá Você vem Pra Você Eu acho que ele não consegue Chegar até a gente Mas Dúvidas Dúvidas Vamos sair um pouco de perto Aqui ó Se eu pegar Eu acho que a tiro vai voltar Mas vamos ver Merda Eu odeio esse cara Velho Eu não vi essa turret Gente cara Quase que eu morro Por causa disso Vamos tentar acertar ele No real É bem difícil Ok Como eu odeio esse cara Velho Ó É muito chato Tá Tá vendo Eu não tô conseguindo Avançar Cara Eu vou vazar daqui Galera Ah eu vou vazar Esse dano que tem aqui Vou vazar É O cara vai trancar a gente Não é bom É A gente tá bem ferrado Agora com o Piper Meu Deus O que eu faço agora Tá Eu consigo atirar Nesse cara Por aqui Mas ainda assim Não vou matar ele Eu ainda vou tomar dano Quebra O cara O cara vai nos matar Eu acho Se eu não fizer nada Esse cara vai subir E vai nos matar Eu acho que esse cara Não consegue subir a escada Vamos torcer que não Se ele subir a escada Fodeu Vamos lá cara Vem cá É que você não vai conseguir acertar Mas tenta Nossa senhora Que bom Ah ele desceu Menos mal Menos mal Tá Vamos vazar louco Daqui agora Será que dá uma porrada E matar Não Não consegue Mas a gente consegue Fugir É isso que a gente consegue fazer Vai lá Vaza daqui Cara E no Piper Eu acho que se você Vier aqui Ele não consegue subir E nos atacar Mas e se ele subir Vamos vazar De cá Vazar batido Você também Vamos fugir daqui Cara Só ficou uma coisa Para coletar Para que ele não atire ninguém Uou Essa foi por pouco Vamos lá Sair daqui Espero que você não acerte De mim Cara Vai atrás da gente Aquele cara Lá Nem é pau Que eu consegui Passar essa fase Se fosse adiante Olha só quanto carinha Esses carinhas Tem oito de vida É meio complicado Matar eles Vai Você vai errar Ah Não atirou Né Pujão Não tiveram coragem Né Olha o jeito Que esse cara anda É muito Ok Vem pra cá Na real Ah Foi de boa Essa fase Eu vou fazer Mais uma fase Para fazer Uma fase Pequena Na real Para Para sair Para sair Para ele ir mais rápido Depois disso aqui Cheio de carinha Vem Vontade é de matar Todos Mas eu não posso Sabe no futuro Quando a gente tiver Mais foda Com nossos personagens Volta aqui Só para revazer A fase Yep Saí daqui Não foi a melhor Das missões Mas Eu não quero Tomar riscos Beleza Vou ganhar As três estrelas Aqui de boa Agora que você me dá Que eu acabei de comprar WTF Isso é muito azarado Ganhamos um chapéu Ué Eu não ganhei As estrelas Só porque eu não Peguei a coisa Ah É sério que eu tenho Que pegar o meu baú Lá no final Para me pegar as estrelas Essa missão é difícil Galera Eu ia morrer Se fosse prosseguir a missão Caramba Mas é o seguinte Eu vou tentar Passar ela em off Mas vocês já viram Como é que ela é Isso é o mais importante Agora vamos Tentar fazer mais uma missão Nesse Retor de capa Já tem essa missão Para fazer Vamos lá Vamos usar essas pessoas Na real Vamos tirar essa arma aqui E não combina com ele Na real Essa arma Ela combinava melhor Com ele Na minha opinião E aí o Piper A gente pode dar uma Cadê nossas snipers Velho Ah tem aqui Uma sniper Eu não posso Não vou poder andar Mas não tem problema Vamos fazer o seguinte Você vai usar Esse daqui Aumenta o nosso crítico Headshots Você vai usar Esse aqui Que aumenta o dano Beleza Você vai ser o carinha Do dano Beleza Você O que é essa luva Velho Meu Aumenta o meu dano melee Que legal Mais dois Dano melee É bastante Cara Tá Você pode usar Essa daqui E você pode usar Essa daqui Por que? Porque ele é um Ele tá com uma arma de sniper Então Se eu usar essas duas coisas Que permitem eu atirar Significa que eu posso andar E atirar com elas Mesmo que eu não possa atirar Com o meu sniper Entendeu? Então eu acho uma boa Ok Você Eu acho que vida Não é tão importante pra ele Porque ele tem aquela passiva roubada Então o que a gente pode fazer pra ele É aumentar a nossa porrada Eu acho interessante fazer isso Power armor Armor talvez Chapéu Obviamente né Uma cartola Meio feinha essa cartola Na real Pode usar esse aqui mesmo Peraí Não Você já tá usando Pode usar O que combina com você Que é um carinha que usa capa O que combina com capa Galera Não sei Pode ser esse chapéu aqui Ó Até que combinou Cara a cartola Vai ser que não Ok É grande a fase? Não É bem pequena Vem aqui Ok Você é o nosso sniper Vem lá em cima Na real Você vem aqui E você vem cá O cara anda bem pouco Velho Ok Mata Só matar Ué Ué Só matar Não Não deu pra matar Mas a gente mata aqui As costas Charge Tá Posso me mexer aqui Agora E eu posso atirar Com essas paradas aqui Entendeu? Qual que é o que dá mais dano? Tudo aqui Mas eu não posso dar tanto dano Na real Só pra não ficar parado O que vamos fazer Olha Ele conseguiu acertar Velho De graça É Não era pra eu ter me mexido Né Arcandos Tá doido Arcandos Fui me mexer Ok Você vem pra cá Você Pra cá Então Vamos lá Nada aqui Sobe Não precisa subir Porque não tem nada aqui Pra cá Você Vem Você Vem Cá E Toma vida Cara Os caras Tem uma Uma Um trono Aqui Velho E é Bastante Gente Vamos Vazar Daqui Vamos Atacar Bomba Velho Vamos lá É Péssima Péssima Vamos lá Eu não posso me mexer Caramba Mas eu consigo atirar aqui Mano Essa parada vai explodir menos Vai dar Vai dar muita merda Cara Vai dar muita merda Vai dar muito errado Muito errado Velho Vamos Que ele vai sair Do lugar Correto Yes Não Foi uma péssima escolha Vim Fazer aquilo lá Vamos lá Tinha um sniper Velho Tinha um sniper Ah Esses cover Velho Cover Maldito Ó Muito dano Isso aqui Ok Tem um cover Lá Mas a gente consegue Vim até aqui Lerto Vim agora Vamos lá Que cata Essa fase É Mas agora Você tá morto Você não me matou Mas eu te mato Vamos vir com o piper Aqui Só pra garantir Ou a gente consegue Atirar naquele cara Por aqui Talvez Quanto de vida Esse cover Mostra Cara Mas tem É alto Acho Aqui Tá quase Ó Ah 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 Ziguezague Foda Ah Meu Deus Vamos lá Essas fases Aqui Estão me enchendo Saco Já Eu tô sem remédio Com esse cara Aqui É Me secado Mano do céu Eu não posso fugir Não Nossa senhora Velho Vamos pegar Cover Aqui Baita cover Velho Aqui Vamos Esse barril Ele não conta Cover Ou conta Tá É É Conta Great Not a great Tem algo aqui embaixo? Não Não é nada bom Velho Só que os caras são péssimos na mira Né E esse cover aqui Ele é Caralho É incrível Velho Ok Pode vir Aqui Não Você Piper Vem cá Pra dar um Bustzinho Pra ele Vai estar por trás Do nosso cover De boa Vamos lá Assalte Vamos lá Cara Acerta esse tiro Aí Phil Yep Nosso cover Tá indo Pro saco Ah Esse cara Morreu Agora Né Caramba Velho Vamos lá É A gente vai Passar Fita Agora Vamos lá Vamos atirar Com esse cara Aqui Primeiro Ok Que um shot Eu posso tirar De volta Ha 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 Não contavam Com minhas Túcias Né Vamos lá Faz aqui Aí Peraí Matou Ai Meu pai Ó Passou Voando Isso aí Isso aí Cara Destrói o cover Pra mim A melhor coisa Que você faz Matar aqui Que é tiro Certeiro Né A gente consegue Dar um Cool shot E atirar De volta Vamos destruir Esse cover Aqui agora Chatinho Vamos acabar Com ele Se eu atirar Nessa coisa Aqui Ele vai voltar O tiro Então tem que ser Na fuça Aqui ó Na fuça Tá ligado Obrigado Esse aí Esse aí Não vai Não vai contar Vai sobrar Nada Pra contar Obrigado Esse cara Ele vai subir E ele pode atirar Na gente É bem perigoso A gente consegue Matar ele Isso na real Com medo Que ele nos mate Galera Vamos lá Salte Menino Salte O que eu faço Contigo Que eu não consigo Atirar Na real Você Não deu Eu sei que esse cara Não atira na gente Quase que acertou No outro Esse cara Não se mexe Velho Ok Vamos matar Esse cara De cá Correto Prigo Ok Tu vai ter que Tomar riscos Galera Riscos Devem ser Tomados Aqui Ou não Vamos ficar De boa Aqui Nossa Nosso cover Já era Aqui Quero ver Se eu consigo Matar aquele cara Por aqui Opa Lá Morreu Você termina aqui Legal Bom Ótimo O que mais que a gente pode fazer Tem nada aqui Sei lá Passa nada Você Vamos lá Também Vem pra cá Pode vir aqui Em cima Na real Vamos sair cedo De cá Tá complicado Esses caras aqui Com essa arma Aqui É sacanagem Comigo Eu enfio As máquinas Inferiores É cara Já ficou atento Aqui Fodeu Fodeu E agora Eu acho Que tiro Saiu Pela culatra É Piper Pelo menos Você destruiu Ué Não foi tão ruim Assim Você acertou No final das contas No final das contas Você acertou Né Ok Bom que a gente pode matar Nossa Bora velho Para de me acertar Cara E agora O que a gente faz A gente A gente luta Eu me mexi Caramba Não era pra me mexer Eu morri Galera Cara Que desastre Que missão Tá ficando difícil Tá ficando difícil Talvez eu acho Que eu vou mudar Minha dificuldade Tô jogando Very hard Então eu acho Que talvez Deva mudar A dificuldade E é Eu morri Vivi Pra contar a história Não Eu não vou viver Porque esses caras Não vão dar chance Eu morri Galera Desculpa Eu vou fazer vocês Assistir tudo isso Mas Foi fracasso Fracasso A missão Galera Meu Cara Que difícil Velho Mano Isso é muito difícil Mas então Isso galera Eu vou tentar Eu vou revazer Essas fases Aqui Nos personagens Eu vou ganhar Uns níveis Aqui Com a lá Até Nas minhas tentativas Então eu creio Voltar um pouquinho Mais forte Então Então é isso galera Mouse aí Por ter perdido a fase Mas Acho que isso acontece A gente vai Talvez diminuir Um pouco a dificuldade Pra normal Na próxima vez Porque até então O jogo estava fácil E agora é que ele Começou ficar difícil Então vamos Jogar no normal Agora né Então é isso Até mais Tchau